Música Música É isso aí galera, pegou uma passada lá no Instagram, Tiago 21.5.370 Dá uma ligada nos destaques lá Estamos soltando já uns spoilers da motoca da rifa aí Quem não sabe, nós vamos fazer uma rifa de um Tornado 370 Uma ação, apenas 10 reais a conta, hein Dá uma olhada lá, confere, segue a página Fique de olho Morrão, mas morrão mesmo, hein Tô gostando de ver vocês, tá acelerando pesado aí Tentar nada, rapaz, vai subir, rapaz Vamos morrão, galera, vamos morrão, hein Danilo esse aqui, o Danilo Chama, chama Oh, oh, é um boiado Vamos lá, vamos lá. Cê tá doido? Ô, piloto! Ô, Xerê, Danilo, piloto! Aê, velho! Boa demais! Tem mais um aí, hein? Acelerando firme, hein? Ô, ô! Ô, meu Deus do céu! Não, não, não! Tem que fazer uma entrevista aqui! Ô, Sami, é assim que cê bota pra pôcar, Sami? O que aconteceu? Fala demais! Quando eu tô muito doido, eu não me encontro! Foi muita maquiagem! Ai! Tem que... Raiô, raiô! E a Tanca comia, hein? Entrou o... O neutro, mas não deu ruim! Ô, Sami, a trilha aqui, Sami, ó! Tem mais um aí, hein? Ô, botou quentão, hein? Botou quentão, hein? Botou quentão, não! Opa! Pendeu, mas foi aí! Cê tá doido? Não perde ele, não! Ele tem... O pessoal contratou ele pra abrir trilha! Aê! A verdinha, a verdinha, né? Aê! A verdinha, a verdinha, né? Aê! Dizeram que tinha uma curva ali, a moda deles não tem guidon não, a moda deles só anda reto! Aê! 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 Aê, veio um trem bruto aí, hein? Botou depressão! Ô! O Sami, ó! Tem um Sami lá! Ele falou que ia andar na minha frente e subir todas as moscas! Você tá vendo? Só faz feio! Aê, tá abrindo trilho pros outros aqui, ó! Pra equipe! Aê! 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 Ae! A pedra! Não eu também não, não, opa! Esse aí sabe pender pro lado, hein! Opa! Alinhou de novo! Opa! Opa! Ae! Pelo! Bora! 113! Ae! Ae! A manto dele tá em marcha! Oh, verdinha! Olha o Thiagão de São Lourenço! Vem mais um, hein! Reduziu ela! Primeirão, hein! Primeirão ou não? Primeirão! Perdeu pro lado, perdeu pro outro! Vai arroiar na frente da galera! Olha! Oi! Tá vendo? Só faz feio! Opa! De lojinha! Tá vendo? Só faz feio! Uai! Fazendo feio! Sai do caminho! Sai da frente! Vem dois brigando ali um com o outro! Oh! Iiii! Arroiada! Arroiada, hein! Não vai não, hein! Cê tá doido! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Olha! Vem um trem! Vem! Vem bonito hein! Aê menino! Olha o Samir aí de novo! Agora ele veio! Aê menino! Rapaz! Agora ele veio! Ah lá, caiu! Tá vendo? Só faz feio É, piloto, te atrapalharam o seu lado aí, hein? Você tá doido KX atrapalhando KX, já não KLX Vem o trem roncando aí, hein? Vem, já patinetou Passou, meio torto, mas passou Vem ele Ele vai num canto e volta no outro E espanta a galera e sobe Opa, segura E agora deu aquele congestionamento Ah, é mesmo? Passou em cima, não adianta Ih, virou bagunça Você tá doido Momento roiada, galera Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Motos roiada, você tá doido Moto não, né? O piloto Nove, você vai aumentando Ih, esse aí não dá e não sai não, meu amigo Pode voltar lá embaixo Vai estragar a trilha da galera Ou ele vai sair Se ele sair, eu tiro o chapéu pra ele É o tal do Alisson, tá na moto, hein? Dá nela Ih, não vai não Empurrar a moto é furada, é furada E aí o outro, onde tá? Chama, chama Aproveita e embala É, vem o da WR no patinetão, hein? Só tá saindo dali, hein? Uai, rapaz, bobear o homem velho, hein? Opa! Da KTM Ó, o da WR vazou, hein? Da KTM, vamos lá, KTM Ô Ele não vai não, hein? E aí, galera Eu desliguei a câmera um pouquinho aqui A galera começou a arroiar na minha frente Não tem jeito, não Aí, olha, mais um Tá condicionado, hein? Sai! Ah, a galera atrapalhou ele, hein? Sai ali direitão, né? Que bonito, hein? A 10 horas Ui, ó Ô, piloto Você tá mimado do coração, rapaz Você é doido? Mandar um salvezinho pra galera aqui, ó Aproveitar o momento Morrão da trilha Carrão mais um Salvezinho pro Douglas Tá pedindo um salve pro grupo de São Roque De São José do César De Santa Catarina Roliu mais um Vai roiando, hein? Salvezinho também pro Elias Daniel De Brejetuba Ah, você? Saúde que você passou? É, né? 44, meu Você pulou aqui ainda Não filmei, não Eu tava desligado Eu tava desligado Ah, é mais um, hein? Ah, é, menino Rapaz Qualquer que quebrou o pé do homem, hein? Vai lá de novo Vai lá de novo Vai lá de novo Olha o piloto da 150 Aê, menino Salvezinho também pro Didi News Tá sempre acompanhando o canal aí Moral demais Salve pro Cauã Queiroz Tá pedindo um salve pra Auto Minas Gerais Rapaz, o homem Bebumiro na 150 Ó, menino, hein? Aê, rapaz Aqui vai dar Epa! Aê, rapaz Aqui vai dar Epa! Aqui vai dar Eca ponte É doido Cochueira Salve também pro Alex Roia De Bom Repouso Não é o Alex aqui de perto Não, é o Alex Roia Mas é outro De Bom Repouso Minas Gerais Salvezinho pro Wanderson 21 Da Boa Vista Lá de Alto Caparau Minas Gerais Um salvezinho pro Edmilson Tá pedindo um salve pra família Duas rodas De Engenheiro Paulo de Frontin Paulo de Frontin Rio de Janeiro Enquanto isso Só vai arroiando, gente Um salvezinho também Pro David Alegria E todos os Roias da região Um salve também Pro Luanda TTR De Capinzal Santa Catarina Um salve pro Fer Trilha Não sei da onde é Mas pediu um salvezinho lá O Lucas também Salve para o pessoal De Estiva Lá de Minas Gerais O Luciano Tá pedindo um salve Pra turma Do véio Roia De Mogi Mirim São Paulo Gente, não adianta Tem que descongestionar Senão não sobe ninguém, não Um salvezinho também Pra Rosângela De Itaoca Pediu um salve aí O Geraldo Vovô da Trilha E o grupo Roiadores do Cipó De Matosinhos Minas Gerais É, vem É, vinha É, menina Aí eu gosto, hein Cê tá doido É isso aí Que dá em Boap Salvezinho também Pro Vitor De Enconha Salve pro Gui Do Grau E pra encerrar Um salvezinho pro Vini Quer seu salve aí E pede nos vídeos, galera Que alguém me pede aí No Instagram Ou no Whatsapp Eu acabo esquecendo Então pede lá no vídeo Quando eu vou anotar Tá tudo lá Eu já Bicho pro Gotei Ó Abriu as pernas Foi não Foi sim Quer dizer Tô doido Tô tão acostumado A narrar o foi não Que eu não falei Até foi não Foi ano Tá roiando Ficui Vai levar a tanga 230 Ó Ó Ó Bora Alex Bora Alex Bora Alex Deu ruim Alex Opa Opa Oi Ué Eu sei Meu filho Outra com a vazar aqui Deu capoeirada Nos outros É Filmar o que? Não Tá bem Meu Deus É É Botou a culpa nos homens Mas não sei não Vamo embora galera Vamo tocar A 17 aí A última que eu vou filmar Nesse morral Vamo embora Ué Vem mais um aí Ué Tá sendo seu parrento Meu Deus Essa aí Tá só no cano É Istoara Cimpa Nui Mas não Não gole Galera Olha gente, achei que era o barranco E aí, cadê o trilho? Nossa senhora Rio duro Olha, já tem um capotado lá Olha o Elas ali Dois morros aqui, que tem um de cá parece que é mais difícil A galera tá roiando ele lá, vamos ver Olha lá o João, olha lá o João Olha o João, olha o João, quem é o João? Caralho, a caponheira tá pesada, hein? E aí a caponheira, hein? Deixa a caponheira abaixar Deixa a caponheira abaixar, senão vai ser mais um roiado Se a caponheira não abaixar, não vai Caralho, a caponheira não É galera, pelo lado direito ali, parece que é mais difícil o morro, hein? A capa zaga Foi embora Foi não Foi ainda, foi ainda No pedalzão Não, foi não, roiou ainda Olha lá, lá pra tirar mais Olha pra tirar? Olha o João, olha o João Olha o João, olha o João, não tem assim na moto não, João Muita nela, João? Olha o arrozinho do roi, olha o arrozinho Nossa, será que ele abriu o arrozinho dessa vez? Aquele lá do Yuna inventando desculpa, tá roiado Não, ele vazou ainda Vazou ainda, vamos ser justos com ele Lá de cá é mais difícil, parece Viu mais que não vai enrolar todo mundo Vai lá Ó, 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 o homem foi firme, hein? Ele sobeu bonito demais Pera a poeira Pera a poeira abaixar, caralho Pera a poeira abaixar Olha lá, roia todo mundo Não espera a poeira abaixar Ainda cai ainda Se bobear machuca Isso aí, vai tudo na poeira mesmo Dá certinho Olha o fracão Volta o cão arrependido Volta o cão arrependido Isso aí tá doido, que vai é o mais difícil Rapaz, lá de lá também tem um valetão Doido Yuna Tá filmando já? Filmando Opa Botando difícil Não vai não, vai revirar, hein? Quem é que é? Quem é que é, seu cunhado? Equilibrou na hora certa, hein? Vem, mano Aqui é melhor que dar uma rampada, cara Só tem um troço aqui Bom Oi, vem um trem Fácil Olha Meu Deus Fácil Olha Meu Deus Rapaz, é o piloto suicida esse aí Eu achei que ia fumar duro Eu gostava do pneu Ô, piloto Ô, piloto Cê tá meio alucinado, hein? Esse 26 aí da 450 tá alucinado Olha o 0800 Olha o 0800 Tá o do João Olha o João de novo Olha o João Não sei quem é o João, não Mas nós estamos... Vai lá e volta cá Não, o que o João fez? 0800 Ó, cuidado aí doido Ah, não, vai pra lá Opa Ficou uma cavazaca ali também Ó, vamos descer aí Que nós estamos num lugar meio perigoso aqui Mas o Bruno não está no Juno não, hein? Não é Como é que é o nome do que vem lá pra nós narrar aqui? É do Juno, Marlon Não, mas todo mundo é do Juno aqui, hein? Cruz credo Marlon, tá certo Olha o Marlon Olha o Marlon, hein? Não acelerou não, hein? Ele não vai vir na lenta? Ah, vai Aí um aqui, aí um aqui doido Aí Depois que acabou o morro, acelerou bonito Chupiu só nessa Viu a acelerar, não? É, vai pra lá É, vai pra lá É, vai pra lá É, vai pra lá É, vai pra lá